Música Olá queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Didi aqui para mais uma aula de arte Então turma, olha só Na semana passada nós falamos sobre luz e som, certo? Eu enfoquei mais a luz na última aula Hoje eu vou falar mais do som, certo? Começo falando sobre um tipo de escultura Feita por um brasileiro, um suíço brasileiro chamado Walter Smittach, certo? Ele, quando lecionava música na Universidade Federal da Bahia Ele criou alguns instrumentos experimentais Como esse que vocês estão olhando Que é o chamado Pindorama, certo? Ele criou cerca de 150 objetos Junto com os seus alunos da Universidade, é claro Ele utilizou cabaças Que são aquelas estruturas para fazer cuia de chimarrão, sabe? Aquela coisa que parece madeira, mas não é Ele utilizou ferro velho, tubos de plástico, cordas de violão, violino Bocais de pistão, que é um instrumento musical Para tocá-los Bem, esse conjunto de pessoas ficou conhecido como O conjunto dos mendigos O professor Smittach e os seus alunos Eles acabaram desenvolvendo diversas técnicas para a música Que acabaram influenciando diversos músicos pelo mundo afora Inclusive nomes que vocês já podem conhecer da música popular brasileira Como Tom Zé, como Gilberto Gil, como Caetano Veloso Que foram influenciados por esse homem chamado Walters Smittach, certo? Esses três expoentes que eu citei Foram criadores do tropicalismo no Brasil Que a gente vai conversar mais sobre o tropicalismo mais pra frente, certo? Então, agora observa Só vejam Um pouquinho do clipe Que eu vou mostrar De alguns instrumentos De algumas coisinhas Que Esses instrumentos musicais diferentes, né? Que o Walter Smittach criou Dá uma olhadinha aí E aí Que você querrina aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom, agora, meus queridos do oitavo ano, vocês estão observando a escultura interativa do grupo Cheupaferro, ok? O nome da escultura é Totó Treme Terra e basicamente é um campo de Totó, né? Ou seja, aquele jogo que tem lá na escola que vocês adoram jogar, né? Que é conhecido aqui no sul como Pebolim, né? Então, basicamente tem sensores nessa mesa, né? Que quando a bolinha passa por cima ou quando um jogador é movimentado, né? Faz barulho como se estivesse dentro de um estádio, tá? E é conectado... São conectadas a essa mesa de Totó, a essa mesa de Pebolim, caixas acústicas. Então, esse som é projetado bem alto dentro da sala, entende? Então, fica um negócio bem maluco. Então, tem a ver com o som, né? Dá uma olhada, dá uma conferida aí que eu encontrei na internet um pouquinho do... Um trechinho de um vídeo, né? Que mostra algumas pessoas jogando, utilizando essa escultura interativa. Dá uma olhadinha. Um trechinho de um vídeo. Bem, por último, eu vou falar do Hermeto Pascual, tá? Ele é um artista brasileiro, um músico brasileiro, que dizem que ele tem o ouvido absoluto. Quer dizer o quê? Que ele consegue reconhecer a nota musical de qualquer coisa, de qualquer som que tem... Ele tá passando na rua, um carro buzina, ele vai dizer a nota musical que o carro tá buzinando. Por exemplo, sabe? Ele é um músico muito talentoso e ele consegue tirar som de qualquer coisa. Ele consegue fazer música com qualquer coisa. Eu separei pra mostrar pra vocês um vídeo em que ele toca a própria barba. É um concerto musical em que ele toca a barba dele. É muito divertido. É muito diferente. Por ser algo que não faz parte do nosso cotidiano, normalmente, né? Acaba atraindo muita atenção. Então dá uma olhadinha nas obras do Hermeto Pascual. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Bom, a atividade de hoje é bem simples. Eu mostrei três obras de arte para vocês. Eu quero que vocês me respondam qual destes três trabalhos mais te interessou e por quê. Ok? Quero que você me escreva só isso. Pode digitar diretamente nos comentários lá do privado. Qual destes três trabalhos mais te interessou e por quê? Lembre que tem que colocar uma justificativa. Ok? Tem que me dizer o porquê. Beleza, oitavo ano? É oitavo ano? Oitavo ano. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. E qualquer coisa, eu estou no fórum online até as 4h15. Então, se tiver alguma dúvida, pergunta lá. Beleza, turma? Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.